O Estádio Castelão é um estágio de futebol localizado na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Brasil. Inaugurado em 1973, passou por uma grande reforma em 2013 para sediar os jogos da Copa das Confederações daquele ano e da Copa do Mundo de 2014. Com capacidade para cerca de 63 mil espectadores, o Castelão é um dos maiores estádios do país. Além dos jogos de futebol, o local também é utilizado para outros eventos esportivos e culturais. É a casa dos times de futebol Fortaleza e Ceará. Suponha que para lotar o Castelão na final do campeonato da Copa do Nordeste de 2023, planejou-se inicialmente distribuir os 63 mil ingressos em três grupos da seguinte forma. 30% seriam vendidos para a torcida organizada local, 10% seriam vendidos para a torcida organizada do time rival e o restante para espectadores não filiados às torcidas. Posteriormente, por motivos de segurança, os organizadores resolveram que 9 mil destes ingressos não seriam mais postos à venda, cancelando-se, então, 3 mil ingressos destinados a cada um dos três grupos. Qual foi aproximadamente o percentual de ingressos destinados a espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9 mil ingressos? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Para a gente ganhar mais espaço, eu deixei aqui na tela apenas a parte do anunciado que de fato é importante, ok? Vamos lá, vamos começar. O que a gente quer saber? A gente quer saber o percentual de ingressos destinados a espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9 mil ingressos. Bom, são quantos ingressos? No total, inicialmente, antes do cancelamento, a gente tinha ali 63 mil ingressos. E esses ingressos seriam distribuídos da seguinte forma. 30% seriam vendidos para a torcida organizada local. Então, vamos anotar. Beleza? Quanto que é isso? Muito fácil de calcular, né, galera? 10% é só cortar um zerinho aqui, dá 6.300. 30% vai ser 3 vezes 6.300, portanto, 18.900. Isso, inicialmente, seriam destinados 18.900 ingressos para a torcida organizada local. 10% seriam vendidos para a torcida do time rival. Então, vamos anotar. 10% para a torcida rival. Para calcular 10% de um valor, é só dividir por 10. No caso, é só cortar um zerinho. Então, 6.300 ingressos seriam destinados para a torcida rival. E o restante para espectadores não filiados às torcidas. Então, o restante... O que é que é o restante? Veja bem. Já tem 30% aqui, 10% aqui. Isso dá 40%. O restante, para completar o total, é 60%. Por quê? Porque 40% mais 60% dá 100%, que é o total. Então, 60% dos ingressos seriam para os espectadores não filiados. Beleza. O que é 60%? Você pode pensar assim. É o dobro de 30%. Como 30% a gente já viu que é 18.900. O dobro disso é o quê? 36.000 mais 1.800. Então, 37.800 ingressos. Aí, o que acontece? A gente quer saber o percentual dos ingressos destinados aos espectadores não filiados às torcidas após o cancelamento dos 9.000 ingressos. Beleza. Então, pronto. Era para ser, no início, 63.000 ingressos. Só que houve o cancelamento de 9.000 ingressos. 63.000 menos 9.000 dá quanto? 54.000. Então, 54.000 ingressos corresponde ao novo total. Corresponde a 100%. Isso aqui, agora, galera, é depois do cancelamento dos 9.000 ingressos, que é outra situação. E daí? Como foram tirados 3.000 ingressos de cada grupo, os espectadores não filiados perderam 3.000 ingressos. Então, em vez de 37.800, passou a ser apenas quanto? 34.800, porque eles perderam 3.000. 37.800 menos 3.000 dá 34.800. Cada um perdeu 3.000. Em particular, os espectadores não filiados perderam 3.000 e ficaram apenas com 34.800 ingressos disponíveis. Isso aqui corresponde a uma certa porcentagem que eu vou representar pela letra X. Então, vamos ter X% aqui. Agora, como sempre, é só multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter 54.000 vezes X, que eu vou escrever assim, 54.000 X. E, por outro lado, eu vou ter 34.800 vezes 100, que é a mesma coisa que eu colocar o 34.800 e colocar mais dois zerinhos no final, né? Porque eu estou multiplicando por 100, é só colocar mais dois zerinhos. Agora, é só resolver isso aqui e encontrar o valor da porcentagem. Isso aqui é muito simples. É só eu dividir esse número aqui que se formou, que no caso é 3.480.000. Vou anotar aqui 3.480.000. E vou dividir por 54.000. Felizmente, a gente vai poder cancelar três zerinhos daqui com três zerinhos daqui. E a gente vai ter que fazer simplesmente a divisão de 3.480 por 54.000. Fazendo essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 64,4. Então, 64,4% é a porcentagem procurada. O item correto é o item A de avião. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, já sabe. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo para aulas particulares comigo via Google Meet. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!